Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires, mais um Pesca Verdade, Pesca Verdade Dica Manutenção e hoje, dica legal, manutenção da manivela da carretilha e ó, são duas dicas, como fazer a manutenção da manivela e como recuperar os quinobs em EVA você sabe como fazer isso? Não sabe? Então, fica comigo, vai! Programa Pesca Verdade Programa Pesca Verdade Oferecimento Bom pessoal, eu sou Marcelo Pires, toda sexta-feira às 18h30 nós temos um Happy Hour marcado aqui no Pesca Verdade então, não se esqueça aí de se inscrever, dar um like, ligar o sininho para você poder ficar ligado em todas as dicas que a gente dá aqui no canal logo logo vamos voltar a fazer as pescarias e os reviews técnicos em campo que a gente faz com as carretilhas já tem novidade e muita coisa chegando aí, principalmente da China, o pessoal tem me mandado aí lá da C-Aknight a nova Red Fox BFS vai chegar para fazer o review técnico e a dica de hoje pessoal, manivela eu prometi que eu ia fazer a manutenção da manivela que eu não estava fazendo nas dos clientes que me mandaram a carretilha, não é que não estava fazendo, eu não estava mostrando porque senão o vídeo fica muito longo então, agora eu vou mostrar como que eu faço, não são todas que dá para fazer, mas a maioria se faz dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês aqui então, primeiro a gente vai tirar a manivela nem preciso explicar porque eu já fiz isso muitas vezes, chave de boca 10 e vamos tirar a manivela, essa é uma manivela de carbono que possui o quinobe em EVA e ela possui enrolamentos, eu já tirei essa parte aqui e eu vou mostrar como que tira aqui, é simples, tem duas maneiras de retirar esse aqui é de rosca, então sempre tenta desparafusar se tiver muito apertado, aí porque ela é de pressão, aí coloca a chave embaixo e vai fazendo a pressão, mas devagar para não quebrar então, vamos retirar aqui, não tem segredo todas as manivelas que retira essa tampa e tem um parafuso Philips lá dentro tá vendo? A gente consegue tirar o quinobe e isso facilita na hora de fazer a manutenção porque possui enrolamentos aqui dentro então a gente vai fazer a manutenção do enrolamento também vamos tirar então o quinobe, é só desparafusar retira o parafuso, puxa o quinobe vai ter uma arruelinha, todas tem, primeiro rolamento se não tiver quatro rolamento, vai ter pelo menos uma bucha e um rolamento ou duas buchas e aqui eu tenho rolamento e esse rolamento, como eu já falei para vocês ele é o mesmo rolamento que vai no eixo sem fim da maioria das carretilhas não são todas, mas é a maioria então vamos desmontar esse aqui também estão aqui os dois parafusos vamos retirar aqui o rolamento aqui um rolamento, o outro ficou aqui então são quatro rolamentos o que a gente vai fazer com o rolamento? o que eu sempre faço foi até a arruelinha também para não perder o que eu faço com ele sempre tem duas formas de se limpar o rolamento aqui pessoal se for uma carretilha que ficou no mar ou sentir que o rolamento está travado a hora que manivela aqui está duro demais porque o rolamento está travado aí a gente deixa de molho num desengripante se é um rolamento que está solto que nem esse aqui, é um rolamento, uma carretilha que é usada em água doce ela está livre então aí eu uso só o limpa contato se eu tivesse colocado isso aqui de molho depois eu ia usar esse aqui para retirar aquele então sempre que usar esse depois usa o limpa contato eu vou só usar o limpa contato porque não tem necessidade olha só mergulho ele lá pode colocar num pratinho em qualquer outra coisa se não tiver um desse aqui evapora super rápido daqui a pouco está seco e agora o EVA como a gente recupera o EVA antes disso essa manivela está limpa mas se não tivesse limpa vai lavar com sabão uma escova de dente para deixar a manivela limpa não adianta nada deixar os quinobs todos bonitos e a manivela suja então depois a gente vai limpar e recuperar esses quinobs em EVA então primeira coisa se a gente pega aqueles quinobs muito usados que está vidrificado marcado sujo sabe ele fica até liso assim parece que vidrificou o que a gente fala ressecou não é o caso desse tá pessoal está novinho mas eu vou fazer do mesmo jeito o que a gente tem que fazer a gente tem o primeiro lixar tá eu tenho uma lixa aqui essa lixa é 1200 existe regra? é uma lixa d'água tá pessoal existe regra? não tá eu vou passar 1200 porque o quinobs está praticamente novo se ele tivesse todo ressecado todo sujo vidrificado que a gente fala eu ia passar uma lixa um pouco mais grossa qual lixa? eu ia começar com uma 600 tá que é uma lixa fina mas é bem mais grossa que essa aqui que é 1200 tá vendo esse esse pretinho aqui ó isso aqui é EVA que está saindo então tem que tirar com cuidado tá porque a gente está retirando uma camada fina de EVA tá que é a parte vidrificada e é a parte suja por isso que eu nem lavei o o quinobs eu vou lavar depois porque primeiro eu vou lixar então já vai sair a sujeira também então lixa com cuidado é muito cuidado pra não pegar na parte aonde tem é a tinta né porque senão vai riscar tudo vai limpando ó vai ficando preto aqui a mão tudo de sujeira e de EVA tá então lixa totalmente ele vai ficando pretinho de novo tá pessoal vai ficando é molinho de novo a hora que você pegar por exemplo uma vara tá o cabo da vara de EVA pode ser feito isso aqui que eu estou fazendo eu já até fiz no meu canal a limpeza do cabo de vara quem não viu acessa aí é o card tem aí limpeza de cabo de EVA e aí vocês assistem aí é como que faz com a vara que é a mesma coisa na realidade tá então eu estou tirando aqui com a lixa 1200 se fosse a 600 eu ia passar a lixa a 600 e depois eu já ia pra 1200 por que Marcelo? porque a 600 ela vai deixar o EVA um pouco áspero e eu quero que ele fique lisinho então eu vou usar a lixa 1200 pra tirar é esse crespo que ficou da lixa 600 tá é como se fosse um polimento de carro é a mesma coisa primeiro eu uso uma lixa mais grossa e depois uso uma lixa mais fina pra deixar pra dar um acabamento e ficar melhor é ele vai ficar é novinho de novo tá pessoal então aqui ó ele tá encharcado deixa eu limpar aqui dá uma limpada aqui com com o papel isso aqui tem até a marca da carretilha aqui ó mas a lixa é tão fino que não danifica tá então você pode é passar que não vai arrancar nada a não ser que é coloque uma lixa muito grossa pra passar aqui depois disso a gente vai passar um produto que é acetona ou removedor de esmalte tá então vai lá na caixa da sua namorada ou da sua esposa e retira o removedor de esmalte que você vai usar aqui qual que é a função da acetona ela vai tirar o resto de sujeira que tiver né não é pra ter porque lixou e vai hidratar o EVA e ele vai renovar de novo é impressionante pessoal esse produto aqui no EVA então aí é simples ó coloca um pouco no pano e vai passando ela vai ficando toda brilhante de novo passa em todo o quinobe tá só toma cuidado na parte preta que você pode tirar a tinta se tirar a tinta usa aquela caneta que eu mostrei dica é uma caneta é marca texto uma caneta marca texto que você consegue recuperar aqui pintando e não sai mais depois tá então passa tudo no EVA olha só como ficou o quinobe pessoal dá uma olhada parece novo tá e ele fica assim parecendo novo é muito rápido muito simples não tem segredo nenhum tá agora nós vamos montar pegar aqui os rolamentos e as arruelinhas são duas tá uma em cada é o rolamento aqui pessoal o que a gente vai fazer agora nós vamos pegar aqui o rolamento ver se ele ficou livre tá super livre vamos testar todos livre girando normalmente olha só como tá girando pessoal vamos pegar aqui o o eixo aqui né o pino vamos dar uma lixadinha com essa lixa aqui pra ele ficar lisinho as vezes pode ter alguma ferrugem alguma coisa esse aqui é novo tá pessoal mas eu tô fazendo como se fosse pra um cliente tá aqui vamos colocar o rolamento vamos botar uma gotinha de óleo nele pouquinho vamos colocar aqui o o que nobe essa roelinha pessoal ela vai no parafuso tá esse que nobe aqui tava errado vamos pegar aqui de novo a roelinha aqui ó coloca no parafuso que fica mais fácil de colocar lá vamos colocar o outro rolamento tá pra ele encaixar na cabeça do eixo ali assim empurra tem que encaixar lá no fundo tá entra certinho no pino vamos pegar o parafuso com a roela vamos colocar lá de tal forma que dê pra parafusar né pessoal vamos lá aí encaixou e vamos fechar aqui parafusando olha só como tá girando pessoal aqui é o seguinte ele tem uma regulagenzinha pra não ficar dando folga e isso é essa roelinha que que faz se apertar demais aqui pessoal ele vai ficar duro então coloque de tal maneira que não fique com folga e fique girando olha só como tá virando esse knob ficou muito macio dá muita diferença pessoal então é isso apertou depois é só colocar aqui é o parafuso de aperto e fechar com a chave de fenda um segredo pessoal se tiver muito duro pra não estragar aqui coloca uma fita crepe na ponta aqui da chave pra não marcar essa parte aqui geralmente é preto então eu uso essa caneta aqui marcador para retroprojetor ela deixa preto e não sai então compre uma dessa porque ela serve pra marcar cabeça de parafuso que marcou você passa assim ela ela fica preto preto e não sai depois que seca esperar secar vamos ver secou ela não sai tá então aí ela fica muito tempo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da dica vou montar o outro lado é claro e eu espero aí que vocês mandem um like e se inscreva no canal que vai ter muito mais novidades até a próxima valeu fui tchau 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 tchau